Mas esse é o pael de tona sucesso com a mulherada É um misterioso peixe Eu cheguei no piseiro, eu julgo essa safada E tá já parada, tá já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vai Já parada, tá já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dela sentada Vou olhar pra raba dessa safada Para de olhar pra mim, assim, sei o que vai ser nadal Se eu gosto de ter, sei que eu faço, vou chozinho Não me alívio, não me alívio, não me alívio Olha, não pega ação, pega ação Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu pódio Mas de ti é o paio de tona, sucesso com a mulherada O som do paredão Alô meu patrão, que campo? Supermercado, vim a cá Eu cheguei no piseiro Vai, já parada, tá já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai, já parada, tá já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho, vou mandar dela sentada Vai, já parada, tá já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Chama, vai, já parada, tá já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Vai, já parada, tá já parada, tá já parada, tá já parada Abre que é sucesso Vou ficar mostrando Sou do paredão Esse é o seu papai Para rodinha, paredinha do racha Paredão, sou